Tal como aconteceu no futsal, handball e hockey, o troféu-strompe de basquetebol ficou em casa perante um pavilhão João Rocha preenchido de suportinguistas ansiosos para a apresentação da equipa leonina em jogo com o Cáceres. Dos sub-8 aos sub-23 foram dadas as boas-vindas ao novo plantel. Os espanhóis começaram melhor a partida com um parcial de 0-5, mas rapidamente houve resposta dos leões com sete pontos consecutivos, dos quais um triplo de Ken Horton, uma das novidades do lado verde e branco. Neste quarto, o marcador continuou equilibrado e com Marcus Lovett a ser eficaz, como habituou os suportinguistas, em lances longos e que pediam aplausos. Ao fim dos primeiros 10 minutos, pairavam 26-26 no marcador para ambos os conjuntos. No segundo quarto, a pontaria baixou por partes da formação leonina e, do outro lado, Greg Grant marcou três triplos consecutivos e assim persistiu a superioridade dos espanhóis. O Sporting passou a fase mais complicada da partida para esta altura e, ao intervalo, era o Cáceres a vencer por 43-51. Os leões regressaram com toda a força para a segunda parte do jogo e logo com dois grandes momentos. Duas recuperações de bola seguidas, finalizadas da melhor forma. Melhor ainda, os dois triplos de Michael Moore a mostrar-se à vontade no lançamento, o que ajudou o Sporting a aproximar-se do Cáceres no marcador, a ficar a 55-56. E foi mesmo o Mike a levar os leões para a frente, com o triplo a deixar tudo nos 60-58. Um triplo de Litos, Cardoso, deu ponto final no terceiro quarto, em que o Sporting terminou a vencer por 69-66. Nos últimos dez minutos do encontro, o Cáceres começou por igualar as contas com um triplo, com resposta de seguida de Diogo Araújo na mesma moeda. Com a defesa a funcionar da melhor forma, o Sporting causou problemas ao adversário e conseguiu produzir cada vez mais, quer por Ron Curry, quer por Eddie Echior, a realçarem a superioridade verde e branca que se manteve até o final e que levou à conquista do troféu strombo. Com a confirmação a ser dada por Curry e com um grande afundanço, a cereja no topo do bolo e uma vitória por 90-79, a dar festa no final da partida com as várias equipas da formação presentes no pavilhão João Rocha e, claro, uma moldura de suportinguistas entusiasmados com a nova temporada do basquetebol do Sporting.